Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje meu vídeo é diferente, é sobre uma tag. Eu vou estar respondendo 10 perguntas sobre suculentas e cacos. Quem me convidou foi a Elisa, do canal Suculentas e Outras Coisas. Ela me convidou para estar fazendo essa tag e eu amei o convite. Gente, obrigada amiga. A Elisa é de Portugal e tem suculentas lindas e ótimas dicas. Então peço para você estar dando uma passadinha no canal da Elisa, tá bom? Suculentas e outras coisas, tá? Dá uma passadinha lá. Então vamos ao vídeo. Primeira pergunta, qual é o gênero de suculentas ou cactos que você, que eu mais gosto? Bem, eu gosto mais dos gêneros das suculentas e as minhas preferidas preferidas são... Eu engasguei aqui. Desculpa aí. As minhas preferidas são as equeverias. Vamos lá? Tô andando, tá? Pode ser que o celular trema um pouquinho, porque eu tô andando com o celular para estar mostrando para vocês. Minha suculenta cada uma fica num local, né? Então, ó, as equeverias são as minhas preferidas. Essas aqui são as minhas, que eu amo de paixão, que é a Glauca. Equeveria Glauca. Olha só se ela não é um arraso de linda. Maravilhosa, né? A segunda pergunta. Que suculenta gostaria de adquirir hoje? Bem, hoje eu gostaria de adquirir a Compton Carrossel. É uma equeveria também, né? É uma equeveria outra coisa. Ela é variegata e ela é linda. É a cara da Glauca. Só que com roupa diferente, vamos dizer assim. Mas o precinho dela ainda tá salgado e também é muito difícil de estar encontrando. Então, eu gostaria muito de ter essa suculenta. Mas tudo no seu tempo, não é verdade? verdade. Terceira pergunta. Quando eu comecei a minha coleção? Bem, eu acho que foi levado a sério mesmo, foi no ano de 2019. Porque uns anos antes, eu comprava suculenta, não sabia cuidar. Aí eu regava demais, porque eu sempre achava assim, coitadinha, tá precisando um pouquinho de água. Ia lá, molhava. Passava dois dias, coitadinha, tá precisando de água. Ia lá, molhava. Com o cruzão, morria todos. Aí levado a sério mesmo, foi no ano de 2019, que a minha irmã Tereza, que a gente chama ela de Tê, ela foi comprando suculentas. Sempre a gente ia no Ceasa junto e eu acabei sendo influenciada pela minha irmã e voltei a comprar suculentas. Mas aí foi diferente. Fui pesquisar, fui vendo vídeos de outras youtubers. Então, hoje eu tenho essas linduchas aqui no meu jardim e graças a Deus, até que eu estou indo bem. Bem, quarta pergunta. Existe alguma coisa que eu gostaria de mudar aqui no meu jardim? Sim. Eu gostaria de ter uma estufa bem alta, bem assim... Ah, bem top, sabe? Para as suculentas ficarem lá, assim, fresquinhas, para elas não sentirem nada. Sabe? Uma estufa de profissional, colocar até ventilador para ela, porque aqui quando faz um calor, pessoal, é um sol para cada um. E gostaria também, né, de estar fazendo, assim, um canteiro de suculentas, de preferência de equeverias, aqui no chão, ó. Um canteiro, porque espaço tem, tá vendo, ó? Só que eu não tive tempo ainda, porque meu esposo, né, tem que estar me ajudando, né, a estar fazendo isso aqui no chão, aqui no chão, porque dá muito trabalho, não é verdade? Então, uma hora eu faço esse tão sonhado canteiro. Vamos lá. A quinta pergunta. Como lida com as pragas em sua coleção? Bem, para falar a verdade, às vezes fico desanimada, porque época de chuva, por exemplo, gente, eu tenho muitas coxonilhas aqui no meu quintal, no meu jardim. Não são só coxonilhas, vem os polgões, vem aqueles caracol, sabe? Aquele caramujo nojento. Eu sempre estou experimentando um inseticida novo e parece que nada resolve. Agora eu comprei um aí, sabe? Um bom e caro. Vamos ver se eu consigo, pelo menos, fazer com que ela suma um pouco, não é verdade? Então, vamos à sexta pergunta. Qual é a planta mais sensível da sua coleção e por quê? Bem, na minha coleção aqui, eu tenho a Zagavoide. Eu acho que ela é uma suculenta bem sensível. Deixa eu estar pegando ela aqui. Aqui está a Zagavoide. Essa aqui é uma Zagavoide Atlas. Ela está pintadinha, sim, porque eu borrifei a água de sercobim nela, né? Porque aqui na minha cidade sempre está chovendo, embora ela não pegue a chuva, mas mesmo regando a suculenta, às vezes ela afunga e do nada ela apodrece. É uma coisa de louco essa suculenta. Nossa, não é fácil não. Sétima pergunta, vamos lá. Que planta ou suculenta ou cacto gostaria de ser? Bem, eu gostaria de ser o Francesco Baldi. É uma suculenta muito resistente. Aqui está ela. Olha só que espetáculo. Francesco é uma das suculentas simples, né? Mas muito fácil de ser cultivada. Ela não funga. Ela não pega, assim, ela não pega nada. Ela não pega nem o rastreador. Brincadeira, pessoal. Ela fica no sol, ela fica na chuva. Ela tomou mais de 30 dias de chuva aqui no meu jardim. Olha só, ela está meio pendente já, ó. E eu acho o Francesco, assim, maravilhoso. O Francesco não pode faltar em nenhum jardim, em nenhum arranjo. Porque eu amo o Francesco. Como eu disse, ele é resistente à chuva, ao sol. Ele não dá pragas. Ele faz muda muito fácil por estacas. É só você cortar um galinho e está plantando. É por folha. E ele é isso aí, ó. Ele é lindo. Então, eu gostaria de ser o Francesco Balte. Agora, a oitava pergunta. Qual foi a sua primeira planta ou suculenta? Bem, a minha primeira plantinha, minha primeira suculentinha, foi... Eu conheço como rabo de largatixa, tá? Tem gente que fala que é rabo de tatu. Deixa eu estar colocando aqui na sombra. Aqui no meu quintal já está pegando o sol. Deixa eu estar colocando aqui. Isso. Essa aqui é a colinha, tá, pessoal? Estou com colinha na mão, papel. Então, foi essa suculenta aqui, ó. O rabo de largatixa, ó. Foi minha sogra que me deu. Depois, até meu cunhado deu mais pra mim. Tenho mais muda dela. Então, eu conheço como rabo de largatixa. Tem gente que fala que é rabo de tatu, tá? Então, essa foi minha primeira suculentinha. Vamos lá. Nona pergunta. Qual a suculenta ou cacto mais cara da sua coleção? Bem, a minha, que é velha, é mais cara da coleção. Deixa eu estar pegando aqui também. Bem, é essa fofa aqui, ó. É a Virginia Lee. Não sei se está dando pra ver bem. Olha só como é que ela é linda. Agora focou. Então, a minha suculenta mais cara do meu jardim é a Equeveria Virginia Lee. Linda, né? Olha que espetáculo. Não vejo a hora dela ficar com aquela, sabe? Chegar o inverno e ela ficar com aquela cor top. Pessoal, vamos à décima e última pergunta. Qual é a sua suculenta maior que você tem na sua coleção? Bem, a minha suculenta maior que eu tenho aqui é a minha Equeveria Afterglow. Olha só que linda. Tá vendo só? Ela está com a arte floral. Olha o tamanho. Ela está com mais de 40 centímetros de diâmetro. Olha só que linda está a minha Equeveria Afterglow. Essa é a maior que eu tenho aqui no meu jardim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa tag. Muito obrigada, Elisa, do canal Suculentas e Outras Coisas. E eu quero dar seguimento a essa tag. Então, eu vou estar convidando algumas amigas, tá bom? Para estar fazendo. Eu quero convidar a Lina Plantas, do Cantinho da Odalina. Mônica Cactus e Suculentas e Nandaflora Cactus e Suculentas. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Se gostaram, não esqueçam de estar deixando o seu joinha aí para mim, para estar me ajudando no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!